Igreja Batista, Chequená. É aqui que nós estamos aqui, na Rua do Contorno, no bairro Mariogênia. E o programa Linha Dura sempre mostrando pessoas carentes que precisam sempre da ajuda de outras pessoas. E a cidade vem sempre sendo solidária aos nossos pedidos. E o pessoal aqui da Igreja Batista, acompanhando também o nosso programa, se sentiram sensibilizados com a situação de algumas pessoas. E resolveram, junto com os membros da igreja, a fazerem também a sua participação, unindo forças com o programa Linha Dura. A Zildete, ela faz parte do Ministério Soma, que é o grupo de louvor aqui da igreja. E vai contar pra gente por que ela teve essa decisão, além de assistir o programa, ver todas as matérias das pessoas precisando, né, Zildete? Isso. Nós, como equipe de louvor da nossa igreja, um dos dias do nosso evento, saímos à noite, né, pra estar distribuindo caldo pros moradores de rua. Numa dessas saídas, um desses moradores de rua nos pediu agasalhos, cobertores, né, e nós, então, tivemos a ideia, já que o programa Linha Dura nos mostra, tanto as outras pessoas carentes, de assistir tanto as pessoas que estão, né, na rua, que nos pediu, como outras pessoas também possam ser beneficiadas com essa campanha. Então, a gente entrou em contato, né, com Linha Dura, e pediu esse apoio pra que vocês pudessem estar sendo nossos parceiros nessa campanha. Divulgando, então, a campanha pra recolher o agasalho, que, inclusive, vai começar aqui dentro da própria igreja, né? Dentro da igreja, será um ponto de arrecadação, e, inclusive, vou disponibilizar o meu telefone, caso a pessoa não tenha condições de trazer no local, então ela pode estar ligando, e eu irei à sua residência pra estar arrecadando essas doações que elas puderem estar nos dando. Então, vamos lá, vamos lá.